Na região Nordeste Mineira, uma tentativa de homicídio também foi registrada, dessa vez, na cidade de Carlos Chagas. Segundo as informações, a vítima continua internada. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência de Carlos Chagas. Bom dia pra você, Alessandra, por favor, a informação. Bom dia, Nico, pra você e pra quem nos acompanha pelo Balanço Geral. Nico, a vítima é um jovem de 19 anos, o nome dele é Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira. Ele deu entrada no hospital de Carlos Chagas com perfurações por arma de fogo e com duas balas alojadas na cabeça. Essas perfurações foram mais na cabeça e também no pescoço. De acordo com as informações apuradas pela polícia, esse rapaz estava na casa dele, num local, numa área rural chamada de Turma 27. Ele estava almoçando quando o suspeito chegou até a casa dele, esse suspeito era amigo dele, até então, né? Era amigo e chamou pra que ele fosse tomar um banho de rio. Eles foram até um local chamado como Ponte do Mangalô. Chegando neste local, de acordo com as investigações, o suspeito teria, então, sacado uma pistola calibre 380 e atirado contra o Pedro Henrique. O Pedro Henrique correu, pediu socorro, foi levado para o hospital da cidade de Carlos Chagas por um morador da área rural. E ele está, até então, está internado, né? Não se sabe o estado de saúde dele, o hospital não informa como ele está. E, de acordo com essas informações prévias da polícia, o Pedro Henrique seria usuário de drogas. E o suspeito, que não teve a idade informada, esse suspeito seria traficante. Mas não havia nenhuma limosidade, não havia nenhuma briga entre eles. Aí, agora, a polícia vai investigar pra saber realmente o que aconteceu, né? E quais são as medidas que serão tomadas a partir daí, Nico? Vamos aguardar os desdobramentos, né, Alessandra? É, ué. É a investigação que vai dizer, né? É, a violência é pra todo lado, né? Nesse, um homicídio não consumado. Só tentado, mas é violência, tá? Escancarada. É. Paz pra Carlos Chagas, viu, Alessandra?